A doutora Margarete Chan, diretora da OMS, está aqui no Brasil, juntamente com a Carice Etienne, que é a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, a nosso convite para que a Organização Mundial de Saúde tenha todos os dados, todas as informações. Desde o primeiro instante, o Brasil tem sido o mais transparente possível. Estamos estabelecendo parcerias e é um dos motivos pelos quais a doutora Margarete Chan está aqui. Nós queremos que ela também nos ajude a estabelecer novas parcerias.